Era uma vez, quando humanos e deuses viviam juntos, na distante Terra Nórdica, havia dois reinos vizinhos chamados Asgard e Utgard. Asgard era famosa por seus deuses jovens e poderosos. Entre eles estava Thor, o deus do trovão cujo poder ninguém poderia igualar. Thor nunca perdeu em batalhas, mesmo quando seus oponentes eram deuses ou gigantes. Por isso, ele era muito pretencioso e orgulhoso da sua força. Eu sou a pessoa mais forte do mundo! Apenas o reino Utgard não se importava com o deus do trovão. Este era um lugar para deuses sábios e governado por um rei sábio e visionário. Quando falava sobre Thor, todos os Utgardianos riam dele. Thor? Que cara arrogante! E ele não sabe o que é limite! Isso é inaceitável! Nós iremos ajudá-lo! Loki era uma pessoa muito complicada e ele podia comer muito em pouco tempo, o que nenhum deus asgardiano poderia fazer. Sobre Tialf, ele podia correr extremamente rápido, ainda mais rápido que os cavalos que os deuses usavam com asas grandes e fortes. Junto com eles, Thor decidiu desafiar o reino vizinho. O guardianos, eu e meus dois amigos Loki e Tialf, vamos desafiar vocês em um concurso. Se nós vencermos, vocês têm que admitir que Thor é o deus mais forte. Loki é o que mais pode comer e Tialf é o mais rápido. E se perdermos... Como vamos perder? Isso é impossível! O desafio imediatamente causou um tumulto dentro do reino de Utgard. Eles estavam todos muito ansiosos para assistir a disputa entre os deuses. Um dia depois, Thor, Loki e Tialf chegaram à cidadela de Utgard. Eles foram recebidos pelo próprio rei. Obrigado por nos receber, majestade. Qualquer um que pode provar seu poder é bem-vindo aqui. E aí, o que vocês querem competir com essa gente? Eu passo a comer um monte de coisas em muito pouco tempo. Então eu quero ter um concurso de comida com vocês. Tudo bem, vamos começar com o concurso de comida. E seu oponente será um de meus amigos. Esse é Raul. Ele vai competir com você. O que, majestade? Esse é o meu adversário? Um velho assim? Eu acho que ele não dura mais do que poucos minutos. E se assim for, então você será o vencedor. Muito bem, que comece o concurso. Pouco tempo depois, o rei preparou um coxo para cada um dos dois, com muitas coxinhas de frango grelhadas. O concurso começou. Loki tentou comer muito rápido e você sabe, ele comeu apenas a carne e deixou os ossos para trás. Sua barriga continuava pequena e achatada. Sua barriga continuava pequena e achatada, portanto, sua capacidade de comer era realmente impressionante. Dessa vez a minha velocidade é mais rápida que o normal. Devo ter deixado aquele velho para trás. Vamos ver quanto ele comeu. Mas Loki ficou surpreso ao ver Raul usar a boca para chupar tudo, desde os ossos, carnes e até os pedaços de madeira do coxo. Tudo desapareceu quando Raul soltou uma fumaça misteriosa. Nessa velocidade, ultrapassou Loki muito rápido. Alguns minutos depois, toda a comida ao lado de Raul desapareceu. Enquanto isso, Loki terminou apenas a metade dele. Ele estava muito confuso, mas teve que aceitar que perdeu. Eu perdi no concurso de comida e eu sempre fui muito bom nisso. Como isso aconteceu? Mas ficou claro que ele chupou toda a comida para o estômago. Eu... eu perdi... Então, Loki perdeu. Quem será o próximo? Eu sou a pessoa mais rápida. Nenhum cavalo pode me pegar. Então, eu quero um concurso de corrida. Tudo bem, um concurso de corrida. Você vai competir com o Hudson, outro velho amigo meu. Não muito tempo depois, um homem velho e lento veio ver o rei. Ele era Hudson. Esse é o meu adversário? Eu acho que ele é mais adequado para um concurso de comida. Você não será capaz de derrotá-lo. Você está brincando comigo, majestade? Isso é um insulto. Vou usar todo o meu poder para derrotá-lo. Aqui está a pista. Quem chegar à linha primeiro, será o vencedor. Tiauvi e o velho estavam no ponto de partida. Ele estava muito zangado e desprezava o velho. Eu odeio esse rei. Ele se atreve a olhar para mim assim. Esse velho não combina comigo. Vou terminar a corrida em muito pouco tempo para responder a ele. Quando o apito soou, Tiauvi imediatamente correu com toda a sua velocidade. Enquanto isso, Hudson ainda estava no mesmo lugar. Ele pareceu muito surpreso com a minha velocidade e virou pedra. A vitória é minha. É fácil. Esperando que Tiauvi percorresse metade da estrada, Hudson começou a correr. Mas opostamente ao seu corpo volumoso, ele estava correndo a uma velocidade inacreditável. Foi capaz de alcançar Tiauvi em pouco tempo. O que é isso? Isso foi o vento. Quando Tiauvi chegou à linha de chegada, ele não podia acreditar em seus próprios olhos que Hudson já estava lá esperando por ele. Eu perdi? Como ele pode correr tão rápido assim? Vossa Majestade, eu... Eu perdi! Só resta você, meu jovem. Eu quero desafiá-lo, Majestade. Muito bem, eu tenho uma condição. Se você pode beber todo o vinho que está aqui. Estou pronto para competir com você. Não tem muito vinho ali dentro. Posso acabar agora mesmo. Esse desafio é muito simples. Mas o vinho não diminuía, embora ele continuasse bebendo. Quando não pôde mais suportar, Thor teve que devolver o chifre ao rei. O que diabos é essa coisa? Eu não posso beber mais. Então parece que você não pode me desafiar. Essa é a sua última chance. Escolha outra forma de competir. Que vergonha! Falhamos três vezes. Dessa vez eu vou escolher o meu forte. Eu quero um concurso de força. E dê o seu melhor homem para participar de uma queda de braço comigo, Majestade. Que momento infeliz. As pessoas mais fortes do meu reino estão todas ausentes. Eu acho que você pode fazer isso com minha babá. Essa é Júlia, minha amada babá. Você vai competir com ela. Você realmente me despreza tanto assim, Majestade? Como você pode ordenar uma velha senhora para competir em uma competição de força comigo? Ah não, eu nem sonhei em desprezar o poderoso deus do trovão. Se você conseguir vencê-la, vou admitir que você é a pessoa mais forte do mundo. Com toda a minha admiração. Tudo bem, eu vou vencê-la em um segundo. Você vai ver claramente. Tor e Júlia colocaram as mãos na mesa para competir. Quando o apito soou, Tor se esforçou, mas o braço fino de Júlia não estava se movendo. Quanto mais se esforçava, mais fraco ele se sentia. Em um piscar de olhos, ele ficou muito mais fraco e mais velho. O quê? O que está acontecendo comigo? Onde está minha força? Não pode ser! Quando Tor já estava completamente exausto, Júlia gentilmente moveu o braço para acabar com ele. Então o todo poderoso deus do trovão perdeu. Depois de descansar e se recuperar, Tor, Loki e Tialf compareceram à festa do rei. E todos estavam envergonhados. Majestade, perdemos completamente. Não há como negar isso. Tenho muita vergonha da minha própria arrogância. Eu tenho que admitir que existem muitas coisas estranhas no mundo. E pessoas mais talentosas que nós. Nós vamos treinar mais e retornar em outra competição. Rapazes, vocês são pessoas realmente talentosas. Nós vencemos porque usamos nossa sabedoria. Loki pode realmente comer muito. Mas Raul é um deus do fogo. Você não pode comer mais rápido do que a velocidade destruidora do fogo. Ele engole todas as carnes, ossos e pedaços. Então Loki perdeu. Tialf correu muito rápido. Mas Hudson é o deus dos pensamentos. Os pensamentos são muito mais rápidos. Podem alcançar o céu e as estrelas em um instante. Como Tialf poderia alcançá-lo? Sobre o chifre de vinho que Thor bebeu é meu tesouro, que leva diretamente para o oceano. Claro que você não pode beber toda a água do oceano. E Dona Júlia é a deusa da idade. Ninguém pode vencer a velhice. Uma vez que envelhece, sua força desaparece. Não importa o quanto você tente. Por isso você perdeu. Thor, Loki e Tialf descobriram que perderam por causa da sabedoria do rei. Ele usou as habilidades de outros deuses sabiamente para derrotá-los. Os três homens se despediram do rei e voltaram para sua cidade com uma lição valiosa. Acontece que nada é invencível e para sempre. Isso mesmo. Sempre existem coisas milagrosas no mundo para se contrapor. E os deuses também. Desde então, Thor, Loki e Tialf nunca foram arrogantes sobre os seus poderes. Eles se tornaram modestos e aprenderam a ouvir, além de usar mais sua sabedoria. Os reinos de Asgard e Utgard também se tornaram mais pacíficos e bonitos para sempre.